A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos amantes da magia e da folia Respiramos noite e dia à festa de todos nós Este corrente leva a gente a navegar Agitados como o vento na loucura deste mar Este reino do entro Cheira a mar, sobe a folia Cantamos aos sete ventos O tempo que se anuncia Bebemos este sorriso Nesta fonte de alegria Sua Alteza é Carnaval Majestade, a fantasia Somos amantes da magia e da folia Respiramos noite e dia à festa de todos nós Esta corrente leva a gente a navegar Agitados como o vento na loucura deste mar Somos amantes da magia e da folia Respiramos noite e dia à festa de todos nós Esta corrente leva a gente a navegar Agitados como o vento na loucura deste mar Somos amantes da magia e da folia Respiramos noite e dia à festa de todos nós Esta corrente leva a gente a navegar Agitados como o vento na loucura deste mar Somos amantes da magia e da folia Respiramos noite e dia à festa de todos nós Esta corrente leva a gente a navegar Agitados como o vento na loucura deste mar Lá, 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 lá Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdes e Nacê Tens o blog do Carnaval